Hoje, 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo, uma atividade que vem crescendo aqui no Estado e ajuda a movimentar a economia. Dados do Ministério do Turismo revelam que, no ano passado, o Sergipe atraiu mais de 200 mil viagens, movimentando cerca de 456 milhões de reais na economia estadual. Com relação a turistas estrangeiros, ainda a movimentação é tímida. A movimentação é tímida e este cenário da chamada indústria sem chaminé foi discutido entre especialistas da área. É uma busca de alternativas para incrementar o setor. As paisagens deslumbrantes são um verdadeiro convite para mergulhar nas belezas sergipanas. O Estado tem despontado quando o assunto é turismo. Prova disso são os números que crescem a cada mês. No primeiro semestre de 2024, o Sergipe registrou um aumento acima de 80% na taxa de ocupação dos voos, resultando em um número de aproximadamente 5 mil passageiros. No acumulado, o crescimento é de 231%. Para discutir o cenário do Estado, a Universidade Federal de Sergipe promoveu o primeiro Fórum Acadêmico de Turismo. O turismo em Sergipe, ele cresceu, ele tem crescido, mas a gente, como turismólogo, como estudante de turismo, a gente entende que ainda tem muitas coisas que podem ser mudadas, muitas questões de políticas públicas, políticas privadas que podem ser incluídas na infraestrutura do turismo aqui no Estado de Sergipe. E nós acreditamos que um evento desse pode agregar muito na questão da evolução e do conhecimento das pessoas em relação ao turismo. Nosso Estado vem de uma crescente significativa, o número de equipamentos é crescente, a presença desses turistas dos nossos aeroportos, a gente tem dados de crescimento a cada mês. Os grandes eventos, o investimento significativo dos nossos festejos unimos, toda a construção feita em eventos culturais, a recuperação de alguns prédios, o uso social desses prédios. E é claro que tudo isso leva para que a gente reflita sobre os próximos passos. A experiência também fortaleceu a capacitação dos futuros profissionais. Devido a esse fórum a gente quer mais reconhecimento, mais debate dos assuntos do turismo, acerca de paz, acerca de como a gente pode trabalhar melhor o turismo em Sergipe de fato, e que a gente consiga ter mais foco nisso, mais reconhecimento como os futuros turismólogos e turismólogos também.